Estou aqui com o Bárcio Munhoz, que vai dar uma palavrinha a respeito da palestra do Geraldo Alckmin. Acho que foi uma iniciativa fantástica do nosso governo do PSDB, e realmente uma palestra como nós precisávamos acessar. Uma ideia de tudo aquilo que o governo de São Paulo vem fazendo. É muita coisa, muita coisa importante. Acho que entusiasmou todo mundo, todo mundo vai sair daqui mais animado, mais PSDBista do que novo. Parabéns ao Pedro Tobias, parabéns à executiva do PSDB, e parabéns ao governador Geraldo Alckmin, que está fazendo um extraordinário, fantástico governo. Valeu, obrigado. Obrigado. Um abraço.